Nós estamos aqui na rua Capitão Juvenal Figueiredo, do Colubandê, que é um dos principais acessos ao centro de São Gonçalo. Hoje pedestres nos informaram que encontram dificuldades para atravessar. A pista, que é mão dupla, é um dos principais acessos a órgãos como o Fórum, o Corpo de Bombeiros, o Hospital Estadual Alberto Torres e até mesmo a uma escola estadual mais conhecida como Nata. O Edilson é morador daqui do Colubandê e contou para a nossa equipe que ele sempre teve dificuldades de atravessar aqui essas pistas. Edilson, o que precisa ser feito aqui no local para melhorar a situação? Melhorar muita coisa nessa equipe. Se você vai atravessar, tem dia que o sinal aí não funciona, embola tudo. A gente não tem nem como atravessar. Então, tem que atravessar no meio dos carros. E é muito bagunçado também. Em média, você demora quanto tempo para atravessar as pistas? Ah, dois minutos, três minutos para atravessar. Tem que ter muito cuidado, né? Obrigado. Helena, já aqui, próximo ao Ciasa do Colubandê, onde é um local com grandes fluxos de perigos, os pedestres contam as dificuldades que é atravessar as pistas, que não contam, inclusive, com faixas de pedestre. Rogério, qual é a dificuldade que você encontra que diariamente atravessasse a pista? Uma alta de sinalização, né? Porque não só a gente que atravessa aqui, como crianças também, né? É uma dupla, vai para lá e para cá. Se não prestar atenção, a gente que é adulto, a gente traz atenção. E crianças? Pessoas idosas, entendeu? Então fica difícil. Mas deveria ter uma sinalização aqui. É fundamental. É porque não tem apostamento? Não tem nada, não tem nada. Tem o hospital? É, o hospital. Tem o fórum aqui também, entendeu? Aqui tem o Ciasa. Quer dizer, é bastante movimentado, né? Então, é difícil.